Onde? Onde? Apenas a peixão também. O que é a魚? O que eu estou levando. Deve ter que ir embora. Essa é uma pancia de peça, mas não é o que eu faço. Fiquei! E aí, eu vou mostrar pra cá, não é grande, mas eu vou mostrar pra cá. Apenas, eu não me despedi, mas não me despedi. Mas foi um bom apete. Apenas, você tem um apete. Você tem um apete. . 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Kis 2kg körüli pontj . Úmmmmmm Hum... Então, a sülhão é o mesmo, e a pont também. Então, a pequena coragem não vai para o mesmo. Sajno... Hum... Não... Mas tem uma boa videotação, então... Ais, talvez, eu vou fazer também. A coragem é um pouco mais que está. A coragem... Míg... Amíg ki nem pattant a horroga szájába. GoPro Stop Recording